Eu tive que desativar os comentários da minha última foto agora, porque tava tendo guerrinhas, sabe, de torcidas. E aí eu quero pedir desculpa aos meus seguidores por ficarem lendo aquelas baixarias. Então, seguidores, vocês me desculpem, tá bom? E eu quero pedir aos fãs da Emily e da Vivian pra não ficar vendo meu Instagram pra falarem delas, tá bom? Eu não sei se vocês viram, um evento ontem estava lotado e todos os convidados, assim como eu e assim como a Vivian, nós estávamos trabalhando. Nós não estávamos lá passeando, gente. Então, a Vivian, ou assim, eu não iria sair do meu lugar pra ir tirar foto com a Vivian e a Vivian também não ia. Na verdade, eu nem vi a Vivian lá e eu também tenho certeza que ela não me viu. Então, nós não nos encontramos, não tem porquê vocês ficarem vindo do meu Instagram, ficar pedindo pra mim tirar foto com a Vivian e depois, torcida de Emily entrar no meio. Então, assim, eu não tenho nada a ver nem com a Emily nem com a Vivian. Então, por favor, parem de ficar, não fiquem vindo aqui comentar coisa delas. Por favor, é um favor que vocês me façam. E se alguém vier falar de Vivian e de Emily, eu vou bloquear, tá bom? Eu não sei se isso tem importância pra vocês, mas eu vou bloquear. Já, já eu tenho uma foto pra postar, tá? Eu quero pedir desculpa aos meus seguidores. Vocês podem comentar, eu vou curtir, vou responder algumas coisas, como a gente sempre faz, tá bom? Um beijo.